Bom, e aí pessoal do YouTube, tudo certo com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje eu vou estar mostrando um site para vocês apenas de ícone, certo? E é isso aí, espero que vocês gostem do site, que é muito bom. Bom, o site se chama findicons.com, certo? Que vai estar na descrição do vídeo para vocês estarem acessando. Bom, aqui vocês vão procurar o ícone que vocês queiram, certo? No caso aqui eu vou procurar só para teste mesmo. Vou baixar esse daqui. Bom, aqui em cima vocês têm mais opções, se vocês quiserem mudar, certo? Se vocês querem o fundo preto, transparente, aí você vê aí, certo? E aqui também tem várias páginas, tá? No caso eu vou baixar esse daqui. Vai ter PNG e também ícone, ou mais. Eu vou baixar em ícone, vou clicar ali em ícone. Ok. Depois de ter feito o download, ele vai estar provavelmente nos seus downloads, claro. E aqui, ó, está aqui. Tá? Bom, aí é só você criar uma nova pasta. E trocar o ícone dela, certo? Bem simples. Aqui está, certo? Bom, é isso aí. Espero que vocês gostem do site, certo? Aqui vocês mudam o tamanho, como vocês queiram, certo? Bom, também visitem a comunidade Mundo Virtual, que também vai estar na descrição do vídeo, certo? Bom, abraços e até a próxima videoaula. Fui. Tchau. Tchau.